Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada com mais um episódio do nosso mestre tio Commander gurizada E um inscrito falou pra me fazer o Em Busca do Enxame aqui no MTC Então a gente vai fazer cara, pra quem não sabe a minha série Em Busca do Enxame Eu tento pegar Enxame na cesta básica cara, então já vamos colocar a cesta básica E tava dando sorte pra nós colocar o Enxame aqui, mas como o Enxame só libera no level 54 Eu vou colocar um aeronave VTOL mesmo meu parceiro Vamos dar uma olhada nas nossas classes Itas Tem algumas coisas que liberaram aqui, liberou uma SMG nova Scorpion Mas eu vou jogar de... Eu quero jogar de outra coisa, não quero jogar de Type Vou jogar de Fall, deixa eu ver se já tem estoque pra Fall A gente faz aqui ó, sacada rápida estoque, show Vamos ver aqui uma camuflagem bacana, vamos colocar aqui a... Essa... deixa eu ver, eu quero uma camuflagem escura Essas camuflagens aqui atrapalham Vou colocar essa paladina aqui mesmo Então vou dar um corte gurizada E quando tiver começando a partida Eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui, eu acho que entrou numa partida no meio Uma patrone aí Vamos dar uma olhada, cara Eu tenho quase certeza que tá no meio da partida já Vamos ver, vamos pegar nossa Fall Bom, nosso time tá perdendo Isso aí já é normal, vocês tão ligado Só espero que os caras não tenham de Vsat Se os caras tiver de Vsat Eu não tenho de Vsat, esse otário não me viu E vamos partir pra virada aqui agora, hein Opa Opa, matei Show Tem mais um cara aqui, velho Matei também Vai, já vamos pegar o primeiro Car Pack Já vamos pegar o primeiro Car Pack Pensei que esse cara tava de 12 Filha da mãe Sai daqui, cara Sai daqui, cara Opa, eu não vou tocar aqui Vou lá pro outro lado Corre pro outro lado Calma Deixa eu só matar esses caras que vão vir aqui Calma Se nós matar, a gente toca aqui mesmo Cadê o vagabundo? Ó o cara aqui Velho Caralho, cara Vai Vamos lá, Car Pack Já pensou se vem um enxame aqui na nossa série, cara? Ia ser muito boss, velho O que que vai vir, cara? O que que vai vir, cara? O que que veio, cara? Guardião Puta que pariu Filha da puta Tem um cara aqui, velho Bom Virada acho que vai ficar Pra outro dia Mataram esse cara Aí, boa E vir pra nós Calma Calma Aí, boa Vamos lá Vamos na calma Ó o cara aqui Matei Tem outro aqui E lagou tudo Filha da puta, cara Cês viram a travada que deu, velho? Eu ia matar os dois ali Like a boss Travou bem na hora Se ferrar Calma Dá pra ganhar, velho É só nós conseguir soltar uns wavy aí Pra ajudar o time Ó o cara aqui Vai, tem um cara aqui, velho Ai Matei Boa Calma Ó, tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, velho Ai, caralho Como que eu não matei, cara? Bora lá Vai ser duas partidas A gente entrou Essa aqui não foi No início Galera Lembrando que teve o episódio Do RTC do AW Deu uma conferida, velho Tá bem bacana Consegui uma vitória sofrida No final lá, cara Esse pau virou Levei o time nas costas Ainda consegui fazer a virada épica E vai acabar por tempo Que legal Vamos ver se a gente consegue Matar mais alguns Porque a gente matou pouco Ó Ó, esse cara de SVU Filha da puta Ah, foi o outro que matou Mas tinha um DSVU Meio fuzilando ali 9 barra 5 aí A gente começou mal aqui, velho E não veio nada Vem um guardião na cesta básica Eu tenho que ver se já tem engenheiro Liberado pra essa Classe aqui Deixa eu mutar o cara Mutar o cara aqui Deixa eu voltar pra ver se tem um engenheiro Pra nós colocar Olha a arma do cara, velho Olha a arma dos caras, maluco Vai voltar aí, cara Cara, o BO2 tá com conexão ruim E os caras vêm ainda Comentar aí que é Que é a minha conexão da Xuxa Que ficou reclamando Vocês viram ali que era só o host Que tava 4 barros Essa tava tudo 3 Não é só a minha conexão, não O BO2 é que tá dando conexão Pra host ruim Bom, engenheiro já tem Então vamos Botar aqui, ó Stock E vamos colocar um engenheiro maroto aqui, então Bom, vou dar outro corte Quando tiver começando aqui outra partida Espera achar no início, né Eu, falto, beleza Guardem aí Voltamos aqui, gurizada Agora sim, no início da gameplay Map standoff Vamos lá, cara Vamos tentar pegar esse enxame aqui no car package Nosso MTC Já pensou se vem nessa conta? Ia ser sucessagem, meu parceiro Bora lá, então O time dos caras Tudo 4 barras E no meu time Vários caras com 3 Vamos lá, time Representa Eu pensei que nós tínhamos Com um clã no nosso time Mas não Bora lá Vamos tentar pegar alguma coisa Vamos ver se vai vir um cara aqui, ó Vem um cara aqui, velho Vamos, vamos Bom, ele não veio Vamos na sabedoria Não veio ninguém ali, então vamos subir aqui, ó Os pau dos caras estão lá atrás Opa O cara lá, velho Mata Será que ele vai nascer ali? Com certeza Nasce Vai, filha da puta Bom, ele não nasceu, então deu um tiro na inserção tática Não consegui matar o outro cara Bora lá, time A gente já está perdendo, velho Caralho Nossa, eu matei o cara varado ali, like a boss Bom, falta pouquinho pro nosso streak, velho Calma aí Calma aí, meu parceiro Olha o cara lá de 12 Sorte que é ruim, coitado Sorte que é ruim, coitado Bom Tem a sensação tática aqui no meio Olha o cara aqui, velho Caralho, ele vai tocar sem querer matar, não Nossa Nossa, que filha da puta Nasce aqui, filha da puta Nasce Morre Caralho, caralho, caralho Sai Bom, eu vi Já estou ajudando o time aqui, like a boss Olha o cara aqui Bom, ele não botou a inserção tática ali Calma que a gente está perto do nosso Nosso bagulho ali, velho Calma 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 Calma, então a medalha de 10 Vamos lá Falta pouquinho pra nossa Vertol ali, velho Bota não Ah, velho Olha esse lag, cara Puta que o parinho, velho Vocês viram o lag que deu Olha isso Ah, não, velho Ah, velho Por isso eu fico puto com esse BO2, cara Ainda vem, cara Me encheu o saco Falar que é por causa da minha conexão, velho Caralho, velho Olha o lag que deu na frente daquele cara Ele me acertou um no scope ainda, velho Ah, guardião de novo Tarde brincadeira Esqueci de trocar nessa puxeta Caralho, velho Eu tô puto com isso, velho E o cara deu um respawn ali Ah Ah, puxa a secundária Esse sniper do BO2 Que nem diz meu parceiro Alex A sniper A sniper mais usada é B23 Ataque Olha isso Conexão interrompida Puta que pariu Olha E depois Não, velho Cara, eu assisto Se vim comentar merda Que é a minha conexão Eu vou banir do canal, velho Puta que pariu, velho Vocês viram que ficou vermelho Conexão pra todo mundo Cadu host Caralho Olha o cara Ah De novo de secundária, velho Não tem vergonha nesta cara, velho Puta que pariu Os caras não tem vergonha A gente vai perder Ah, não, a gente tá ganhando Pelo menos isso Mataram o cara aqui Tem outro cara aqui, ó Tinha Não mataram Caralho Esse cara de sniper tá chato Ele matou três vezes, velho E aí, porra Migrou o host Fala agora que é a minha conexão Cara, vocês tão vendo aí Até migrou o host Essa coisa Ah, tá chato, velho Jogar BO2 Bom, migrou pra outra porcaria Olha isso, velho Olha isso O servidor do BO2 Ele quer zoar com nós Ele tá dando host Só pra caralho Conexão ruim Olha isso Tá travando tudo Puta que pariu, velho Vem pra mim agora o host, cara Deixa os caras se fuder Com o amigo de host Pô, eu tava jogando bem Ia pegar a aeronave VTOL Por causa do lag Eu morri, velho Só não pode cair a partida, cara Não cai a partida, velho Volta Hoje tinha que vir pra mim, cara Pra esses caras se fuder Com o amigo de host Aí eu queria ver Vai Acho que vai cair, gurizada Vamos esperar Pô, velho Fico puto com isso, cara Conexão tá muito ruim É, vai cair Essa sala aí não vai voltar Senão eu já tinha voltado Ou se vai cair Vai cair todo mundo Vai ficar só um Voltou Bom Espero que não caia Deixa eu terminar a partida Pelo menos 2 barra 5, velho Vai, bora lá Vamos terminar a partida Rápida aqui Ó o cara ali Ok Ó o cara aqui Ah Aí tu tá de brincadeira Com a minha cara, velho Pô, eu joguei tão bem no AW O cara bugou ali Só pra deixar de ser boneco Os caras vão nascer aqui, eu acho Bom, não nasceu Ó o cara da puta de 12 lá Bom, agora ele vai nascer aqui, velho Certeza Caralho Caralho, meu time nasceu aqui, velho É, com poucos caras na sala Eu não consigo ver Não consigo prever o respawn O respawn buga Não fica respawn certo Sai Morre do meu guardião Bom Matei Calma Vamos lá, cara Vamos ganhar Ó o guardião tá Trabalhando ali Trabalhando ali, ó Ó, olha Ah Vocês viram que travou Meu carinha foi pra frente Depois ele voltou, velho E eu também errei os tiros Mas meu Deus, velho Tá foda Ai Eu tenho certeza Que quem joga BA2 Sabe como é que tá Ruim a conexão Do jogo Direto fica caindo também O host Porque no host não fica Ai carai, tá travando muito, velho Ai, vamos pegar mais um Tem que carregar inserção tática Faltou um kill pra pegar mais um carpack Vai ser filha da puta que vai vir aqui agora Tem um cara parado aqui Ai, o cara passou por mim Ele deu a volta, olha isso É, gurizada, não deu pra pegar o carpack Tá muito ruim a conexão, velho Tá muito ruim mesmo Essa aí deu pra vocês verem claramente Que não é minha conexão É o servidor do BA2 que tá dando conexão Pra esses caras ruins Olha Olha isso Esse cara não tem vergonha na cara Bem feito pra esse cara aí, velho Esse pânico aí foi o cara que matou deitado aí também Bem feito, ó Morreu igual e matou Caralho, velho Vamos voltar aqui pra ver Porque tá difícil, velho Tá difícil Caralho Liberou ali Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação no vídeo do canal Galera, não fiquem brabos por causa da minha xingação Cara, é que vocês tem que entender, cara Eu fico puto com essa conexão do BA2 Que fica dando servidor pra cara ruim, velho Pelo amor dos meus filhinhos, velho Então era isso Espero que vocês tenham gostado Como eu falei, não fiquem brabo comigo Mas eu fico puto, né, cara Então eu vou me seguindo por aqui Falou Até mais E... Fui